Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da Salvação Querido irmão, querida irmã, esta é uma oportunidade que nós temos que traz muita alegria ao nosso coração. Deus nos fala e nos fala porque tanto nos ama. Quando nós paramos para escutar a Palavra de Deus, fazemos um encontro com o próprio Senhor. É Ele quem se expressa, quem se manifesta por meio do texto bíblico que nós professamos. E não é um encontro qualquer, é um encontro que nos transforma. Portanto, se há a verdadeira disposição do nosso coração, este encontro com a Palavra de Deus faz de nós pessoas renovadas. Deixemos que a Palavra nos transforme. Te convido, meu irmão, te convido, minha irmã, a aproveitar bem este momento, deixando que a Palavra de Deus cresça em nós e nos faça produzir muitos e bons frutos do Reino de Deus. Vamos escutar com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor Como as multidões se aglomerassem, começou a dizer Essa geração é geração má. Procura um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Pois assim como Jonas foi um sinal para os Ninivitas, assim também o Filho do Homem será um sinal para esta geração. A rainha do sul se levantará no julgamento, juntamente com os homens desta geração, e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Mas aqui está algo mais do que Salomão. Os habitantes de Nínive se levantarão no julgamento, juntamente com esta geração, e a condenarão, porque se converteram pela pregação de Jonas. E aqui está algo mais do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor Meu irmão e minha irmã, hoje escutamos palavras duras de Jesus, dirigida à multidão que está diante dele. Jesus já está no avançado caminho em direção a Jerusalém. Já realizou tantos sinais de Deus na vida das pessoas, libertando de espíritos impuros, curando os enfermos, ensinando sobre o reino de Deus. No entanto, parece que nada disso é suficiente para que as pessoas consigam ver um sinal de Deus nas ações de Jesus. Portanto, é uma geração que fica exigindo de Deus sinais como condição para crer. Esta reflexão é muito atual e necessária. Também hoje, muitas vezes, há um número grande de pessoas que colocam como condição para crer em Jesus a realização de sinais espetaculares para que possam crer. É importante que essas pessoas acolham este evangelho que foi proclamado hoje. O que nos ensina Jesus sobre estes que ficam colocando como condição para crer a realização de sinais espetaculares? Pois bem, o evangelho começa dizendo justamente como as multidões se aglomerassem. Começou a dizer, vejam bem, a multidão se aglomera onde está Jesus, no entanto, não pela pessoa de Jesus como tal, mas em busca de sinais espetaculares para a sua vida. É uma religião de espetáculo ou a multidão que procura uma religião de espetáculo. Mas Jesus não se deixa levar por esse grupo de pessoas. O que diz Jesus? Essa geração é geração má. Procura um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado exceto o sinal de Jonas. Isso é muito importante. Deve valer também para nós hoje, para este grande grupo que procura Jesus simplesmente como uma religião de espetáculo. Jesus chama esse tipo de gente de geração má, porque uma geração fica exigindo sinais. Vejamos se nós também não nos identificamos com este grupo. Se sim, Jesus olha para cada um de nós e diz estas mesmas palavras duras. Geração má, porque exige sinal sem ser capaz de perceber este sinal nos gestos que Jesus realiza em favor dos seus. Portanto, o evangelho é muito claro em dizer nenhum sinal será dado exceto o sinal de Jonas. O que significa esse sinal ou esta referência ao sinal de Jonas? Como sabemos, é uma referência aos três dias que Jonas ficou no ventre da baleia. Isso em paralelo com aquilo que vai acontecer depois com Jesus. Ele sofrerá a sua paixão, morrerá, será sepultado e no terceiro dia ressuscitará. Portanto, o seu sinal por excelência é a sua ressurreição ou a Páscoa. É Cristo que se entrega na cruz, que morre para nos salvar, mas que ressuscita. É este o sinal por excelência. Ora, muitas vezes nós ainda ficamos exigindo de Jesus sinais, enquanto esquecemos que o maior sinal, o sinal por excelência, já nos foi dado. Cristo que se entregou na cruz para nos salvar. E a gente pode até se perguntar, né? O que mais poderíamos esperar de Deus além dele entregar o seu Filho único como prova do seu amor por nós, que entregou a sua vida na cruz, derramando o seu sangue para nos salvar. Não nos é suficiente a morte salvadora de Jesus na cruz e a sua ressurreição? Por que ainda exigimos sinais para crer? Se o sinal por excelência já nos foi dado, o mistério da sua paixão, morte e ressurreição, a Páscoa de Jesus. É isso que Jesus está ensinando a esta geração má justamente porque tem o coração fechado para compreender os sinais que ele já realizou. E continua o Evangelho. Assim como Jonas foi um sinal para os Ninivitas, assim também o Filho do Homem será um sinal para esta geração. Isto é, o mistério da sua Páscoa, sua morte e ressurreição é o sinal por excelência. E depois Jesus vai dar dois exemplos. o de Salomão e o do próprio Jonas. Diz assim, a Rainha do Sul se levantará no julgamento juntamente com os homens desta geração e os condenará porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Mas aqui está algo maior do que Salomão. Qual foi o sinal extraordinário que realizou Salomão? Salomão não fez nenhum grande milagre. O que Salomão fez foi ensinar com sabedoria. e aí está o verdadeiro sinal e as pessoas compreenderam a sabedoria na vida de Salomão. E depois o evangelho diz aqui está quem é maior do que Salomão. O próprio Jesus que é maior do que Salomão. E depois fala do sinal de Jonas. Os habitantes de Nínive se levantarão no julgamento juntamente com esta geração e a condenarão porque se converteram pela pregação de Jonas. e aqui está algo maior do que Jonas. Vejam bem, também Jonas não realizou nenhum sinal extraordinário, nenhum grande milagre, mas a sua pregação foi suficiente para que houvesse conversão dos Ninivitas. O que Jesus está dizendo é que esta geração procura sinais mas não se converte, não é capaz de mudar de vida. O que é muito parecido com a nossa realidade hoje. Há muitas pessoas que vivem correndo atrás das propagandas de um cristianismo fácil, das igrejas milagreiras, no entanto, não fazem um processo de conversão verdadeira. Às vezes até nós mesmos ficamos colocando como condição para crer que diante de nós se realizem os sinais espetaculares. Não, cristianismo é uma religião do encontro pessoal com Jesus, do compromisso com a sua pessoa e com o seu projeto. Cristianismo não é a religião de espetáculos. Por isso, o sinal por excelência para nós, repito, é Cristo que entrega a sua vida na cruz, que derrama o seu sangue por amor a nós, que morre mas morre para ressuscitar. É este o sinal por excelência dos cristãos. Não fiquemos por aí correndo atrás de propostas de milagres ou de um cristianismo fácil. É preciso que nós com abertura de coração saibamos acolher a sabedoria do alto, a mensagem de Deus e façamos a verdadeira conversão do coração. O sinal por excelência para nós cristãos é Cristo crucificado que entrega a sua vida por amor a cada um de nós que morre para a nossa salvação mas que ressuscita. É este o sinal por excelência e hoje depois de ouvir esta mensagem do Evangelho e fazer a nossa reflexão queremos simplesmente pedir ao Pai Eterno que nos ajude a permanecer com os olhos fixos em Jesus. É Ele o sinal por excelência da nossa fé. Dirijamos-nos ao Pai Eterno e façamos a nossa oração concluindo este nosso momento. Divino Pai Eterno Deus de misericórdia te agradecemos pela mensagem do Evangelho de hoje que saibamos acolhê-la no coração e colocá-la em prática. Envia sobre nós a força do Teu Espírito ao Pai Eterno para que iluminados e conduzidos por Ele façamos o verdadeiro caminho de conversão do coração. Que não tenhamos ao Pai Eterno de escutar as palavras de Teu Filho Jesus que nos chama de geração má pela nossa falta de abertura de coração. Ao contrário que saibamos com o coração aberto acolher a sua mensagem de salvação e viver este processo contínuo de conversão. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.